Essas imagens mostram o momento em que a torre da Catedral de Notre Dame desmoronou após ser atingida pelo incêndio desta segunda-feira. Os bombeiros disseram que o fogo começou na parte superior da igreja e pode estar relacionado às obras de restauração do edifício. O porta-voz da Notre Dame contou que as chamas começaram no final da tarde, pelo horário local. Imagens mostraram que o teto foi uma das partes mais atingidas do prédio, desencadeando uma coluna de fumaça. A polícia isolou a área e retirou os turistas que estavam dentro da Catedral. Com cerca de 13 milhões de visitantes por ano, Notre Dame é o monumento histórico mais frequentado da Europa.